E fala galera aqui para mais um vídeo do canal Hoje vamos jogar outra vez Brawl Stars Eu não tenho muito tempo livre Por isso não pode ser freefar Mas era suposto ser Aqui já meti 3 Brawlers Classe 20 Estou em busca da Shelly e da Cult E eu tenho aqui uns replays Destas últimas partidas Aproveitem para jogar Este mapa de Shelly Que é muito bom Eu tenho aqui estas últimas partidas Que ganhei Não apareceu a última Não sei porquê Está aqui Não sei porquê que está aqui isto Estamos lá na partida Está bem Está demorado Quando tiver eu volto Entrou Eu estava de Shelly Eu fui no Leitório Porque não tenho ninguém para jogar Que pena Mas até que estes aleatórios Não jogavam muito mal Eu fui avançando com a bola Aqui Virei para trás Porque sabia que eu ia usar a Super Aqui quase que marcamos Aqui quase que marcámos Nós estamos na área deles E eu começo a marcar E eu começo a marcar E eu acho que eu estou a superar a toa A broca E eu trago também Eu roubo para a morte O tal de roubo a porta Neste vídeo Certamente vou Ainda jogar Uma ou duas partidas Conforme o tempo Ele aqui me marcou Já dá a estar meio que desesperado Porque sempre que isto acontece Que eles marcam a seguir Eu perco Mas neste caso Acho que foi diferente Também quero mostrar uma partida Tipo Tava eu e outro Não Tava a jogar com base Faltavam quatro pessoas Faltavam quatro pessoas E os outros três fizeram Tem mim E eu tive que ficar ali A desviar-me de todos Eu já vos vou mostrar E quando estiver no outro replay Volto Estamos aqui E eu nesta partida aqui Sofri Não foi pouco Esta Andréas Deu-me um trabalho Nem queiram saber O trabalho que a Andréas me deu Porque tipo Eu tinha que ficar do lado da Xel Que estavam na minha equipe Acho que não conseguiam Aguentar a Xel E depois eu também não conseguia Aqui quase que liguei o golo Um estafa Que é o tamanho Aleatório isto Eu que ia vir por aqui E o que não dava Eu que ia usar super Eu não sabia Fiz bosta E ele até parou Porque desanimou Mas eu já não sabia O que é que se ia fazer De risco É que ele está a dizer Que é super E eu não gosto muito de usar super Isso Se eu estou bom lá à frente Eu acho que está muito equilibrado Eu quis que essa é a minha super À toa Não sei o que é que aconteceu Ainda E lá vinha os no contra-ataque Mas acho que não marcaram Fizeram muito perigo E está a largar muito Para vocês verem as minhas partidas Lá com o boé Aqui esta técnica é boa É tipo Vocês chutam contra as paredes Que estão assim no golo E usam uma super Para destruí-las E aqui Mesmo agora Vem o segundo golo E ganhamos Agora Vou à outra Em que eu estava a desviar Todos os teus Que fizeram time Estão aqui a entrar Vamos com missão Eu não me joguei a usar estas mãos Só que eu não sei o que é que tinha na cabeça Estava a gostar de ias usar Eu aqui devia ter saído já do meio E saí Prontos Esta era uma das Que me estava a tirar E eu a desviar Mas não foi agora Estava a mostrar já ao mesmo tempo Grande tigre dela Grande tigre dela Eu aqui estava-me a tentar curar Usei esta mola A ver se fugia Mas tinha lá o meu primo Então eu e mais dois bolos E ali a pipe Já começam eles a fazer timinho E isto só para lagar Pronto está Aqui morreu este bolo Não sei porquê Ah, pronto, já sei E foi agora Estes três começaram a me atacar E eu tive que estar sempre a desviar-me Mas não foi aqui o melhor Foi aqui Eu estou a ir para aqui E aqui eu comecei sempre a desviar Aqui é que me acertou Eu e aquilo E ele comecei a desanimar E morreu Aproveito para ver o replay Que eu ainda não o vi Só vi até ali A parte que morri Nem sei o que é que ficou em primeiro Acho que foi a Penny Está a tentar sair da confusão Mas estão a fazer timinho A Penny e a Piper E depois Olha, traiu O que é? Pronto Ganhou a Penny O que é que ficou em segundo? Não sei Nesta partida ganhei cinco E vamos para uma partida Futebol Jogar mesmo Mas esperem um bocado Aproveito Eu tenho uma pergunta Para vos fazer Gostavam que eu mudasse O nome do meu canal Para o nome que eu cometo Em todos os jogos Se vai aqui Mentam nos comentários A resposta, por favor Agora vou para a partida Ok Pelo menos não cair Só tanques Podes ir Podes ir Tá, morreu Também morreu Usa E que vivi Má Plano, e se eu ganho E a vivi Na mega caixa De sete mil Também Se não ganhasse A Yuki Ficou com o sangue De vida Pronto É porque está a gravar Que isto está a correr mal Fogo Está a deprimir Também Está aqui a nervar E não é pouco Como vocês podem ver É aleatório Isto Quem Quiser jogar comigo Joga à vontade E era Pronto Já destruí a parede Paralisei Paralisei A super De Frank Foi bom Esta jogada Frank Enerva muito Ok Errou a super Ok Carreguei a minha super E eu Está complicado Nunca vi jogo Tão complicado Anda Siga Agora vamos Todos Joga Que burro Meu Deus Vai chutar Aí Eu ia passar Toma Pronto Ok Está a dar Gol Ah Que nervos Como é que tu falhas isso Temos 19 segundos Para marcar Está complicado 15 Ai morreu Da minha equipa Tens 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 Vai buscar a bola Burro Perdemos Pronto O vídeo vai ficando por aqui Espero que gostem Tchau